Quem acompanha o trabalho é o Emerson Brasa na área, hein? Não vou nem falar muito, aí se liga no som do trabalho do time, ó Time grave, pesado O celular dá um pouquinho a coisa, o celular não tem grave, ué? Time gravão, pesado Já vou falar você, hein? Beleza? Esse cavaco aqui é o seguinte, ó Cavaquinho de faia, caixa de oito Captação blindada Não dá microfonia E é o seguinte, tem na minha loja o precinho dele lá Se liga lá, www.emersonbrasamusic.com.br Escala em Jacarandá Beleza? Não dá captação, né, Tom? Aqui Captação blindada Zero de microfonia, né? E é o cavaquinho, tipo legal, de faia, aqui, ó Macetaria aqui, ó, beleza? Do lado Bem maceta Beleza? E pode ver aqui no No enrosco dele aqui, ó Pra fazer as As batidinhas, vai que vai Maciozinho, valeu, valeu Tchau! E aí Obrigado.